Vamos cantar, vamos mandar energia ruim, coisa ruim, embora e só traz coisa boa. É a maior energia pura, gente. Que isso? É coisa boa. Muitos vão orar e querem encontrar alguém Que garanta ao máximo a paz nos corações Não há o que temer Embora o medo exista em nós Mas a fé nos faz mover Montanhas com poder Pode o milagre, enfim, acontecer Quando você acreditar A esperança em ti Ninguém jamais irá matar Depende só Se tu quiseres crer O medo acabou Pois ele agia sempre em vão A esperança em ti fará Aos ares flutuar Não posso explicar O que o coração de alguém Sente quando encontra a paz E a fé pra ir além Pode o milagre, enfim, acontecer Quando você acreditar Quando você acreditar A esperança em ti Ninguém jamais irá matar Depende só Se tu quiseres crer A esperança em ti fará A esperança em ti fará Vencer Conquistando o reino em redor É só assim que enxergarás É só assim que enxergarás Que nada em ti lhe faltará Ouça a voz Ouça a voz A voz que diz Contigo eu estarei O milagre vai acontecer Quando você A esperança em ti É só assim que enxergarás Ninguém jamais irá matar Ninguém jamais irá matar Ninguém jamais irá matar Depende só Depende só Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei Se tu quiseres crer Se tu quiseres crer Basta somente crer Milagres o meu Deus faz Basta somente crer É isso aí Gente É isso aí É isso aí